Música Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Quer saber das principais lives de hoje? Assiste esse vídeo até o final Hoje é sábado e tem muita live para você curtir aqui no Youtube Vou deixar o link na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje Chega de enrolação? Confira as principais lives de hoje E aqui no Youtube as lives darão início Às 18h com a live Minha Fortaleza com Joelma Aqui no Youtube, confira a próxima Às 19h teremos a live Em Casa com Sesc Música Com Alaide Costa aqui no Youtube Comenta aí qual a melhor live de hoje, deixa aí nos comentários Ainda Teremos a live às 20h com Leila Pinheiro A última live do ano aqui no Youtube com Leila Pinheiro Confira a próxima Ainda teremos a live Chama A live às 20h com Marcos e Beluti Aqui no Youtube a live das 51h Confira a próxima live de hoje Ainda Aqui no Youtube teremos a live com João Bosco e Vinícius Aqui no Youtube às 20h Confira a próxima Comenta aí qual a sua melhor live de hoje Caetano Veloso Aqui no Youtube às 21h A live vai ter Natal Então vamos para a próxima A live mais esperada com a Loki A Loki às 21h aqui no Youtube E aí você vai assistir essa live? Deixa aí nos comentários Então vamos para a próxima live de hoje Que vai rolar aqui no Youtube Ainda teremos uma super live A live energia para cantar Com Melin, Fernando Reis e também JQuest Às 17h aqui no Youtube E aí você vai perder essa live? Comentem qual é a melhor live de hoje Deixa aí nos comentários Essas são as lives de hoje Acha que faltou alguma live? Comenta aí, deixa aí nos comentários Comentem com o nome do artista Para todo mundo ficar sabendo Se você é novo aqui E ainda não é inscrito Se inscreva-se no nosso canal E deixe seu like E ativa o sininho Para sempre que eu lançar um vídeo Você não perder as notificações Sejam muito bem-vindos E também me segue lá no Instagram Juninho Divulgações Oficial Até a próxima E ativa o sininho